A reunião com 23 prefeitos de capitais foi mais uma iniciativa do presidente Michel Temer de integrar as ações de segurança pública entre governo federal, estados e municípios. Durante o encontro no Palácio do Planalto, o governo anunciou uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no valor de R$ 10 bilhões para capitais e regiões metropolitanas investirem em segurança pública. O montante faz parte dos R$ 42 bilhões, também provenientes do BNDES, para financiamento de projetos de segurança pública anunciados na reunião do dia 1º de março entre o presidente Michel Temer e os governadores. O dinheiro deve ser usado principalmente no investimento de equipamentos tecnológicos de segurança. Nós vamos utilizar esse recurso também para a ampliação do programa de monitoramento eletrônico, tanto no hardware como no software. Vamos utilizar também para armamentos. É importante que, dentro daquilo que a lei estabelece, que melhore as condições de armamento preventivo das guardas. E no caso de São Paulo, nós temos 6 mil agentes com armamentos que podem ser aprimorados. Há tecnologia que avança também nesta área. E, finalmente, no programa de drones. O ministro Raul Jugma anunciou também o remanejamento de R$ 100 milhões do Ministério Extraordinário da Segurança Pública para ações de prevenção ao crime. Boa parte desse recurso vai ser aplicada em medidas de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. É um problema que nós temos que combater. É uma cultura de violência que muitas vezes acontece no lar. Nós temos mulheres que, seja por conta dos seus filhos, seja por conta de uma cultura, seja por conta da dependência em termos de renda, vivem uma situação absolutamente inaceitável, inadmissível, nas mãos de covardes, de violentos, de criminosos. E nós temos que combater isso. Essa é uma preocupação do presidente Temer e de todos nós. E durante a reunião com prefeitos, o presidente Michel Temer voltou a pedir o maior envolvimento da comunidade em questões de segurança pública e sugeriu que as guardas municipais estejam mais envolvidas na prevenção de crimes. Eu acho que nós precisamos dar, se me permite a sugestão, uma função mais efetiva, mais participativa às guardas municipais. Porque, de fora parte, a circunstância de, constitucionalmente, elas guardarem, digamos assim, os próprios municipais. Mas, evidentemente, na medida que estejam nas praças, nas ruas, diante dos colégios, elas estarão exercendo uma prevenção muito significativa. Então, eu queria muito que também, se me permite a sugestão, que também fizessem reuniões, chamassem lá o comandante, enfim, o secretário que comanda a guarda municipal para esta mobilização.